Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora deputada presidente Célia Jordão, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 54ª sessão ordinária, que, iniciada às 15 horas e 27 minutos, encerrou-se às 17 horas. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador inscrito, nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhora deputada Célia Jordão, presidente dos trabalhos nesse expediente inicial, senhor deputado Atila Nunes, senhoras e senhores deputados que assistem o expediente inicial, de forma presencial ou remota. Deputada presidente, hoje, no Diário Oficial, foi publicado o decreto 47.719, de 10 de agosto de 2021. Tem a seguinte imenta. que a senhora cria a estrutura básica da Secretaria de Estado de Assistência à Vítima, CEAVIT, e revoga o decreto 47.556, de 21 e das outras providências. Senhora Presidente, o governador Cláudio Castro cria a enésima Secretaria de Estado para atender os arreglos políticos feitos visando eleições do ano que vem. Mais uma Secretaria de Estado criada por decreto. e esta Secretaria se estrutura em cima de uma subsecretaria que é extinta. Aí se usa o pretexto que, em tese, deputado Atila Nunes, não houve aumento de despesas. Mas, quem leu o anexo, senhora presidente, principalmente o anexo 3, cargos a serem transferidos, ele vai no banco de cargos, que está sem utilização, não tem ninguém nomeado, e transfere para essa nova Secretaria, nada mais, nada menos, que 40, 40 novos cargos comissionados, variando de cargos pequenos, desde daí um até das oito. ocorre, senhora presidente, que essa pleia de 40 cargos, possivelmente, também serão alocados em cargos especiais. tudo isso para fazer política e não para melhorar a política pública do Estado do Rio de Janeiro. E depois, que é o governador, falar em regime de recuperação fiscal, querer que essa casa impeça a continuidade dos treinos do funcionalismo público, querer que essa casa vete o concurso público, querer que essa casa taxe com alíquota de 1 a 14%, as pensionistas que ganham, e aposentados, que ganham o teto do INSS, que é uma covardia imensa. Enquanto isso, novas secretarias são criadas com um festival de cargos. com um festival de cargos. São remanejados uns 50 cargos e criados 40 novos. vai ser uma secretaria robusta para fazer política e com a nobre função de ser de assistência às vítimas. pessoas. Só falta agora dizer aqui quem será o secretário que sairá logo a seguir e qual foi o partido que indicou. Vamos esperar o novo capítulo no diário oficial de amanhã, ou de sexta-feira. mas eu queria registrar diário oficial de hoje em plena discussão do novo regime de recuperação fiscal. Deputado Rubens Bontempo e eu temos um projeto de lei que demos entrada ainda antes do recesso para proibir criação de secretaria por decreto. Porque no meu entendimento, apesar de haver jurisprudência, estruturas hierárquicas de secretaria tinha que ser criada por lei e não por decreto. Então vou insistir com o nosso secretário-geral da mesa que verifique por que que o nosso projeto de lei ainda não foi publicado. Porque exatamente quando o fizemos, o fizemos porque teve já uma outra secretaria extraordinária criada e já sabíamos que isso ia acontecer e até chegar ao período eleitoral no ano que vem, mês de junho, quantas outras secretarias serão criadas? Eu antes ouvi aqui o deputado em plenário dizer que o governador estava em campos e se comprometeu a investir lá 500 milhões de reais que não está na loa de 2021 e a de 22 ainda não chegou. Em um jornal importante desse estado, há um mês atrás, saiu uma matéria que o governador se reuniu com 80 prefeitos, 80 prefeitos e anunciou que ia distribuir recursos para todos. Mas lá não estavam os prefeitos de partidos que são de oposição. Será que isso é fazer uma gestão republicana? Claro que não. Então, a gente tem que trazer essas questões aqui à luz do parlamento porque nós estamos já no mês de agosto de 21. Se o volume de atos do governo para beneficiar seus aliados já está grande desde agora, inclusive com criação de secretarias, imagine em 2022. Imagine em 2022. E o que eu gostaria, deputada presidente, é que os recursos públicos escassos fossem investidos com uma análise profunda de viabilidade técnico-econômica para que fosse projetos estratégicos para o desenvolvimento econômico-social do Estado do Rio de Janeiro e não dinheiro distribuído aleatoriamente com finalidade política. com finalidade política eleitoral. Hoje também está publicada no Diário Oficial a partilha entre os diversos municípios dos recursos oriundos do ágio e da outorga do ágio e da outorga da concessão da SEDAI. Então, é necessário também, e decidimos isso aqui ontem, que a gente acompanhe como se darão esses investimentos. Como se darão esses investimentos. Porque na forma como se está encaminhando essas questões, talvez fosse melhor distribuir esse dinheiro só como auxílio emergencial para a população. Talvez desse mais retorno do que usá-lo indevidamente. O Conselho Deliberativo da Região Metropolitana fez publicar no dia de hoje a Resolução CD número 12 de 10 de agosto de 2021. se a senhora ler no anexo único, tem o quanto vai para cada município que pertenceu aos lotes licitatórios, os três lotes licitatórios que acudiram licitantes vencedores. Porque um dos lotes ficou vazio. mas só para exemplificar, o Estado do Rio de Janeiro ficará dos 22 bilhões e 600, dos 22 bilhões e 600, o Estado do Rio de Janeiro ficará com cerca de 14 bilhões e os outros municípios 8,5. sendo que o município da capital ficará com maior valor, 4,2 bilhões de reais e os outros restantes 4 bi serão divididos entre Cachoeiras de Macacu, Itaboraí, Magé, Maricá, Rio Bonito, São Gonçalo, Saquarema, Tanguá, Casimiro de Abreu, Aperibé, Cambuci, Itaucara, Itaucara, o pessoal do governo precisa também se alfabetizar, porque Itaucara está escrito Itacau É um município que eu não conheço entre os 92, mas eles devem ter criado esse município. Miracema, São Francisco, Tabapuana, Cantagalo, Cordeiro, Duas Barras, São Sebastião do Alto, Miguel Pereira, Pati, Capital, Belfor Roxo, Duque de Caxias, embolsará 605 milhões, Japeri, Mesquita, Nilopes, Novo Iguaçu, Queimado, São João. Então, ontem, quando falei para a senhora que 500 milhões era muito dinheiro, porque, tirando a capital, o município que mais recursos terá alocado serão Caxias e São Gonçalo, com aproximadamente um bilhão. Então, 500 milhões é muito. O quê? Então, eu não entendi o que o deputado Aitlan Nunes... Angra dos Reis eu não posso ler, porque ela não participou do processo licitatório. Eu só li os municípios que estão contemplados nos três lotes que acudiram licitantes. Angra tem sistema próprio de distribuição, não está nesse lote. Mas é possível que no lote vazio haja adesão de Angra e outros municípios. É possível. Eu não consigo informar, visto que não sou eu que faço essas tratativas. mas queria trazer aqui esses dois registros, porque a gente vai acompanhar isso para e passo para tomar as medidas jurídicas e políticas necessárias. E a primeira é trazer as denúncias aqui para o plenário da Assembleia Legislativa. Muito obrigado, senhora presidente. Espero não ter estourado meus dez minutos. não, foi britânico. Próximo orador inscrito, nobre deputado, Átila Nunes, vossa excelência, dispõe de dez minutos. senhora presidente, deputada Célia Jordão, deputado Luiz Paus, deputados, colegas que estão participando virtualmente da sessão, eu ocupo hoje a tribuna para chamar especial atenção para episódios que estão acontecendo que estão fugindo absolutamente do controle do Estado. traficantes, auto-intitulados traficantes de Jesus, estão obrigando centros de Umbanda ou de Candomblé nas comunidades, nas favelas, nos lugares mais simples de pouco acesso, a encerrarem as suas atividades. No primeiro momento, a gente pode até dizer que isso é um problema de natureza exclusivamente policial, mas é óbvio que não é só policial. É muito mais sério do que isso. Porque nós temos que partir do pressuposto que é absolutamente bizarra a ideia de que você tenha traficantes de Jesus. E tão bizarra também é o fato de que os fuzis, eles têm adesivos onde está escrito Deus é fiel. E eles apelidam, inclusive, as suas movimentações de bondes de Jesus. é óbvio que não são, não obedecem ou não têm absoluta nenhuma noção nada a ver com Jesus. A pergunta é a seguinte, quem está por trás desses traficantes? Quem está dando orientação para que eles fechem centros de Umbanda e Candomblé nas comunidades? Tem alguém atrás disso? É óbvio que tem. Toda depredação de qualquer templo religioso, e isso acontece também eventualmente com católicos, igrejas católicas, perdão, onde santos, imagens de santos são depredadas, são jogadas ao chão, quebradas por fanáticos religiosos que fazem a mesma, têm a mesma atitude com centros também de Umbanda, terreiros, etc., e de Candomblé, é óbvio que tem o mandante. Evidentemente que tem alguém que faz a cabeça de algum fiel e diz vai lá e quebra. Aquilo é coisa do demônio. ter respeito por uma santa, uma imagem de gesso de santa é um absurdo. Aquilo ali simboliza o demônio. Então é óbvio, evidentemente, que você tem nesses casos sempre mandantes. Um episódio, por exemplo, recente que aconteceu, e já aconteceu no Rio de Janeiro e aconteceu agora em São Paulo, onde os conselhos tutelares estão totalmente aparelhados por fanáticos religiosos. 90% dos conselhos tutelares estão tomados por fanáticos religiosos que se acham no direito de estabelecer normas para que as famílias criem os seus filhos segundo seus conceitos religiosos. Aliás, é muito engraçado porque quando se fala num ritual, por exemplo, tipicamente do candomblé, onde jovens rascam a cabeça, é uma tradição da religião do candomblé, uma religião com uma origem muito forte e preservando muito os padrões africanos, mas ninguém fala na circuncisão feita nas crianças das famílias judaicas e islâmicas, que aos nove, dez anos de idade façam, eles têm que fazer a circuncisão. É criança também. E uma criança que não sabe decidir se ela quer ser circundada ou não, mas é feita a circuncisão. Então, nós estamos vivendo hoje um momento de preconceito religioso que ele é disfarçado. É um conselho tutelar ali, é uma professora colar, é um diretor mais à frente. Às vezes, você sofre preconceito religioso dentro do seu ambiente de trabalho, como aconteceu com o Rafael outro dia, o Rafael trabalhando no submercado mundial, teve a petulância, entre aspas, de chegar no trabalho com uma máscara onde tinha o nome escrito Ogum, que equivalente a São Jorge. o chefe dele o perseguiu impiedosamente, forçando a demissão dele a partir daquele momento e se dirigindo a ele com deboche, mandando ele tirar a máscara, porque ela estava escrita o nome Ogum. São pessoas absolutamente fora da realidade do dia de hoje e que não tem o menor respeito pela crença religiosa de terceiros. São pessoas que já chutaram imagens de santas na televisão, a gente conhece, se lembra dessa imagem, trágica imagem, um sujeito se intitulando, auto-titulando, sei lá, bispo, não sei de que, chutando a imagem de Nossa Senhora da Aparecida num programa de televisão, dizendo, olha, isso aqui é coisa do demônio. E você tem essas demonstrações no dia a dia. E nós estamos vivendo todo esse momento de intolerância, mas na verdade não é nem intolerância, é o mais puro preconceito religioso dentro do Estado do Rio de Janeiro, nas comunidades mais simples, de uma maneira impressionante. Deputado Luiz Paulo, eu me pergunto várias vezes quantos imóveis, quantos imóveis, eu fiz um requerimento de informações, quantos imóveis de propriedade do Estado do Rio de Janeiro, devem estar nas mãos de instituições religiosas que não pagam um centavo sequer de aluguel. Eu me pergunto todo dia quantos imóveis o ex-prefeito Crivella deve ter cedido para instituições religiosas sem ter qualquer retorno para os cofres do município do Rio de Janeiro. Eu fiz um requerimento de formações para saber que instituições religiosas são beneficiadas dentro do Estado do Rio de Janeiro. Vamos pegar assim os 30, 40 últimos anos? Não vamos pegar os últimos anos, não, vamos pegar assim, 40 anos. é capaz de vocês ficarem surpreendidos com imóveis na Zona Sul onde não se paga um níquel pela utilização desse imóvel na Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, ou você tem que decidir se o Brasil é uma teocracia ou não, ou é uma democracia. Se é uma teocracia, haja vista que o presidente da República está tão empenhado em colocar um ministro do Supremo Tribunal Federal, como ele diz, terrivelmente evangélico. Eu acho que a prioridade devia ser terrivelmente conhecedor da Constituição Federal. Mas, por alguma razão, ele quer colocar um terrivelmente evangélico? E eu me pergunto se um ministro do Supremo Tribunal Federal, terrivelmente evangélico, como é que ele vai ver os cultos afro-brasileiros, por exemplo? Ou como ele vai poder ver a liturgia católica? Porque ele é terrivelmente evangélico. Uma decisão dele no plenário é óbvio que será parcial. que ele não consegue se libertar e terrivelmente evangélico. A palavra terrível, inclusive, é bem terrível, né? Terrivelmente evangélico. Ela pressupõe que seja um evangélico radical. Só pode ser. Então, senhora presidente, eu termino aqui manifestando a minha profunda preocupação com o que vem acontecendo nas favelas, nas comunidades, o que vem acontecendo nos conselhos tutelares em todos os municípios e, sobretudo, com o espalhamento do preconceito religioso nas escolas, nas escolas, onde as crianças são apartadas conforme as suas religiões. algumas escolas, as crianças católicas ou as crianças de famílias umbandistas ou canoblesistas, elas são apartadas das outras crianças, por exemplo, neopentecostais. Isso é um absurdo. Absurdo. Isso é um absurdo. Sem precedentes. E nós todos nos orgulhamos de nós vivermos numa democracia, no mundo da diversidade, uma sociedade aberta que aceita tudo, todos. Isso é uma grande mentira. Isso é um grande blefe. Nós não vivemos absolutamente numa sociedade aberta. Essa sociedade é extremamente racista. Essa sociedade é homofóbica. Essa sociedade tem um grande preconceito religioso. Ou pelo menos parte dessa sociedade. E aí está. Basta nós abrirmos e verificar os programas de televisão que são um exemplo típico de um absoluto exemplo, dos péssimos exemplos que você possa dar dentro do que nós chamamos de sociedade democrática. Eu não vou falar na sociedade e nem no Estado democrático de direito ou sociedade civil organizada, que, aliás, eu até hoje não entendi o que significa sociedade civil organizada. Se é sociedade civil, é organizada. Isso aí é uma redundância que não tem tamanho isso daí. Muito obrigado, senhor presidente. não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende a presente sessão até às 15 horas, quando então retornaremos com os trabalhos. ласт livres, bom, vamos lá. E aí também